Música Você já conhece a Coffee Book? Uma cafeteria totalmente inovadora. Com diversos livros com preços ótimos. É, além de obter um preço baixo, é um local lindo, super arejado e com toque aconchegante. Coffee Book! Venha conferir! Música Ai, que fome! Nós temos que estudar. Vamos para a Exame Fund. Um minuto útil ao agradável. Música Música Música